Como é que surgiu este gosto pela pintura da cerâmica? Foi para casa. Eu, quando fiz o meu secundário, não queria estudar mais. E como não queria estudar mais, fui para casa. O meu pai não me conseguia ver em casa, achava que eu devia tirar um curso. E eu, isto foi até ao Carnaval. E no Carnaval fui a uma cabeleireira, onde encontrei uma senhora que dizia que havia um curso para dar aulas de trabalhos manuais no Porto, por dois anos. E então eu resolvi no dia seguinte para o Porto para ver que curso era este. Na altura, uma senhora que estava lá, que era professora lá, disse-me que se eu quisesse que podias tirar as aulas e fazer o exame ad hoc, porque eu tinha que fazer o exame ad hoc para entrar. Ao contrário daquilo que eu era aqui no colégio, que não era muito aluno, eu lá passei a ser uma aluna excelente. Eu tive de 18 e 17 nos exames que fiz e no primeiro período, quando saíram as minhas notas, dizia-me a professora de cerâmica, não para você, é craque. E eu dizia, não sei, vai para o colégio onde eu andei, porque lá é que informam. Comecei a gostar imenso do curso, comecei a gostar imenso da cerâmica. Acho que tive muito bons professores. Acho que a escola, que é a escola Soares do Reis no Porto, acho que era uma escola que incentivava também. Era diferente, tanto a nível de alunos como a nível de professores, tinham uma vontade muito grande. E tive uns professores de cerâmica, que de facto, principalmente o meu professor de cerâmica do último ano, era um homem, era um grande ceramista, ainda hoje, que é o professor João Duarte, era um grande ceramista e me motivou sempre muito. Incentivou-me, valorizava-me imenso, estava sempre a dizer com o meu trabalho que era bom, que podia fazer melhor, tem que ter mais calma, vai ver que consegue. E acho que foi uma paixão tão grande que criei na escola e através do professor pela cerâmica, que quando vim, quando saí da escola, acabei por nunca mais me desprender. Com o meu primeiro ano de trabalho, os meus pais, felizmente, tinham algumas possibilidades económicas, e então ele disse-me que me pagava as despesas durante um ano e que eu continuo, que guardava o dinheiro. E no final do ano, resolvi comprar uma mufla nova, porque eu queria fazer experiências e não queria levar as coisas aos outros. E desde aí, nunca mais deixei de trabalhar com a cerâmica. Fui progredindo, fui evoluindo, às minhas custas, porque estou longe. Nós aqui vivemos num meio completamente longe de tudo que tem a ver com o meio artístico. Nessa altura, nós tínhamos muita dificuldade, inclusive, de arranjar materiais. Não era muito fácil. Acho que sou um bocado lutadora, gostei imenso. E quase todos os meses eu cozia uma mufla de coisas que eu gostava, com menos qualidade, provavelmente, do que tenho hoje. Mas eu fui me incentivando, fui aprendendo, fui tirando os medos, sozinha. Não tinha a preocupação de estragar, se não fizesse bem também não era para ninguém, era para o meu gosto próprio e acabei por, aos poucos, havia sempre um ou outro que dizia que gostava, depois havia um ou outro que eu queria comprar e isto foi-me motivando. Mas depois estive, fui-te a virá-los para a Sintra um ano, dois anos, e nesses dois anos, a Sintra é um meio um bocadinho diferente do nosso aqui, e eu lá vendia muita coisa que pintava. Foi aí que eu comecei mais a vender as minhas coisas. Cá nem tanto, mas em Sintra vendia durante dois anos, eu vivia às custas das coisas que vendia. O meu ordenado guardava e o dinheiro que eu vendia, com os meus cacos, como eu costumo às vezes dizer, servia para eu viver no meu dia-a-dia. É claro que quando nos compram, quando alguém gosta, quando nos compram, quando admiram, quando querem as nossas coisas, isso incentiva sempre um bocado mais. E começamos a pensar que se calhar até somos capazes de fazer qualquer coisa. Se nos empenhamos mais um bocadinho, somos capazes de ir um bocadinho mais longe, com um bocadinho de luta, porque a cerâmica é muito ingrata, nem sempre as coisas saem bem, desmotiva porque saem muitas coisas mal muitas vezes. Mas eu nunca fui muito de ter medo, nem de me desmotivar muito. Se saiu mal hoje, amanhã saiu melhor. E fui aprendendo assim aos poucos. E isso foi os meus princípios. Depois eu vim para Viseu, dar aula-se, e entrei em estágio e durante dois anos, tive dois anos um bocado complicados, estágio com os problemas de saúde também de familiares, e não trabalhei. Depois casei, e o meu marido também sempre gostou das minhas coisas. E então era assim, nunca mais pintaste, podias continuar a pintar. Ah, podias pintar. Até que um dia decidimos abrir uma loja, comprámos outro espaço de uma loja, e abrimos uma loja com a intenção de ser loja e ateliê. Abri sem nada meu, não tinha ainda, coisas minhas. Coloquei a mufla no ateliê com a intenção de começar a fazer devagarinho. Levou algum tempo, se calhar um mês, ou dois, ou três, a começar a fazer alguma coisa. Mas depois um começou a pedir dez pratos, outro começou a pedir cinco, outro pedia vinte. E é engraçado que aquilo aos pouquinhos eu comecei a sentir que as pessoas iam à loja e gostavam das coisas que eu pintava. E na altura proporcionou-se ter um curso, um ano depois de eu ter o ateliê, de ter um curso para nove pessoas. E eu aceitei. Nessa altura tivemos, de facto, uma fase bonita e boa, que foi um grande incentivo. Nós fizemos uma publicidade grande para a Real Companhia Velha. E essa grande publicidade, que na altura foi um montante elevado de dinheiro, que se realizou. E acho que esse foi o incentivo a criar um ateliê diferente. Não um ateliê só para mim, mas é pegar nas alunas que tinham no curso e ficar com algumas. E nós começámos a criar um pequeno ateliê. Nunca pensei nisto como uma fábrica. Não tenho esse espírito de... nunca quis, nunca foi essa a minha intenção. Mas gostava de ter alguns colaboradores comigo, porque esse trabalho sozinho é duro. É vidrar, é fornar, desenfornar. Isto para uma pessoa sozinha é um bocado complicado. Por isso sempre pensei em ter dois ou três colaboradores comigo, que eu pudesse, que ensinei o curso. Escolhi, na altura, cinco das melhores. Fiquei com cinco, mas não tínhamos trabalho para cinco. Acabamos de ficar só três. E essas três ficaram comigo durante muitos anos. Muitos anos. Elas adaptaram-se bem. Eu acho que elas aprenderam, como nunca tinham pintado na vida, aprenderam o meu jeito, os meus defeitos, as minhas virtudes, as minhas qualidades. Acho que também foram apreendentes, porque eram muito novas. Eram quase como se fossem minhas filhas. Fui eu que lhes ensinei a pegar no pincel pela primeira vez, porque eu julgo que nenhuma delas nunca tinha pegado no pincel antes. E acho que foi um desafio muito interessante. Quanto tempo é que trabalho com a Dona Maria do Amparo? Sensivelmente 18 anos. Fui gostando, fui-me esforçando. E o meu esforço resultou, pronto, se deu nas vistas à Maria do Amparo e acabei por ficar. Gosto, gosto muito. Se não gostasse, se calhar não aguentava aqui tantos anos, porque isto é um trabalho mesmo... Se está a fazer sem gosto, a gente não consegue, acho. Dá bastante prazer. E é uma ansiedade muito grande a gente estar à espera daquilo que vai sair do forno e do resultado final. Pinto muito. O que a patroa manda fazer, os anjos, que ela inventa e não sei o quê. Mas também já criamos nós, muita coisa. Qual é o prazer que isso dá? Dá gosto. O tempo passa mais rápido. Por exemplo, se eu estou aqui sem trabalhar na loja, o dia parece... Parece dois ou três. É muito tempo. Quando tenho algo que as me fazer, é diferente. É diferente. O dia passa mais rápido. E eu vou gostar. É gosto. Temos que gostar também, não é? Há dias de tudo. Há dias que as pessoas... Quando estamos a pintar sempre a mesma coisa, por exemplo, uma série de brasões, uma série de não sei o quê, chega ao final do dia cansada também. Mas quando é assim, pintar um candeeiro, uma travessa e mudando as decorações, o dia passa mais fácil. À medida que eu as ensinava, eu aprendia também. Quanto mais se faz, mais se aprende. Embora na cerâmica seja muito difícil dizer que se sabe alguma coisa, eu acho que ainda hoje não sei nada. Porque a cerâmica, de facto, tem campos muito variados. Acho que temos uma coisa boa. Se eu estrago dinheiro ou se varia alguma coisa, elas ficam aborrecidas. Se eu ganho dinheiro, elas ficam contentas. Fazem tudo para que isto cresça. Durante muitos anos trabalharam muito. Porque o trabalho era muito e elas também sempre fizeram o máximo para conseguirmos fazer todo o trabalho que nos aparecia. Hoje isto é mais fraco. Mas chegou a minha vez. Agora tenho que ajudar-me a elas. Agora tenho que ser eu a ajudá-las.